Olá, começa agora mais um Assembleia Entrevista e o assunto hoje é discriminação no mercado de trabalho. Quem conversa com a gente sobre isso é a doutora Lisiane Mel Rocha, que é pós-graduada em Direito do Processo do Trabalho pela Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho aqui do Paraná, também membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB. Tudo bem, doutora? Tudo, Daniela. Tudo bem e você? Tudo bem. Vamos começar, doutora, explicando como identificar uma conduta preconceituosa ou então discriminatória no mercado de trabalho. Sempre que uma pessoa é diferente ou ela for excluída, seja por conta do sexo, da raça, da opção política, do estado de saúde, e a gente vai estar frente a uma prática discriminatória, que é vedada pela nossa Constituição Federal. Em relação aos processos aqui no Paraná, como é que está essa situação? Bem, uma pessoa que sofre uma prática de discriminação, ela pode agilizar uma ação buscando uma indenização por dano moral. Mas ela pode também, se a empresa for uma organização de grande porte, ela vai poder, e se essa empresa tiver um canal de denúncia, ela vai poder denunciar essa prática nesse canal, ou mesmo, caso mantenha, ela pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, que vai investigar e vai apurar os fatos. A escolha por uma promoção ou aumento de um salário, piadas dentro do ambiente de trabalho, isso caracteriza, doutora, uma discriminação? Quando uma pessoa não tem as mesmas chances que a outra, de promoção e de ascensão no trabalho, por conta, por exemplo, da raça dela, isso caracteriza a discriminação. Ou, por exemplo, pelo fato dela ser mulher, isso sim pode caracterizar a discriminação. Agora, situações onde ela é alvo de piada, de humilhação, aí a gente já está à frente a uma discriminação barra assédio, porque essa pessoa está sofrendo uma humilhação que pode dar causa a uma indenização por dano moral. E como, a partir daí, partir para uma ação judicial, doutora? Bom, essa pessoa, como eu te falei, ela vai ter dois caminhos. O primeiro caminho é oferecer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, que vai investigar e apurar os fatos. Se, posteriormente, ela quiser ajuizar uma ação pedindo dano moral porque não obteve as mesmas oportunidades do assédio, em decorrência, por exemplo, da cor, ela pode, desde que ela tenha prova disso. Então, ela vai precisar, numa ação judicial, provar que ela foi alvo desse assédio ou dessa discriminação e de que ela sofreu prejuízos no trabalho. E que provas seriam, doutora, consideradas nesse sentido? Por exemplo, uma prova de discriminação, e isso já aconteceu, aqui em Curitiba, o empregador solicitou que todos os seus funcionários declarassem sua opção política sob pena de perda de emprego. E esses funcionários declararam de forma expressa, ou seja, eles assinaram o documento. Então, essa é uma prova de discriminação. E também, isso poderia, isso foi, na época, objeto de instituição no Ministério Público do Trabalho, mas isso também poderia ser levado à Justiça do Trabalho, numa eventual ação de dano moral, porque o empregado se sentiu ameaçado pela perda de emprego. Então, isso é uma prova de discriminação no ambiente de trabalho. Outra situação que a gente vê muito na prática, por exemplo, o funcionário que é portador de vírus HIV. Ele é demitido. Ele é demitido por conta disso. Então, essa é uma prática discriminatória. O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, já se posicionou sobre esse assunto. Existe uma súmula que proíbe e dispensa em caso de doença grave. Isso serve para o HIV e serve para o câncer também. Isso também seria, a dispensa num caso como esse, também seria entendida como discriminatória. Então, existem algumas situações que são de fácil prova. Outro exemplo que eu posso te dar é aquela mulher que vai para uma entrevista de emprego e recebe a seguinte pergunta. Você pretende ter filhos? Se o recrutador está preocupado se ela tem filhos ou se ela pretende ter filhos, por que essa pergunta não é feita para o homem e sim para a mulher? Isso é uma prática discriminatória também. Em relação à remuneração do salário, doutora, para a mulher e para o homem, também configura? Sim, configura, mas isso é mais fácil de identificar. Porque se você trabalha numa empresa, o teu colega do lado, vocês têm o mesmo tempo de serviço, exercem a mesma função e você ganha menos que... têm a mesma capacidade técnica e você ganha menos que ele, a gente é mais fácil de provar, porque o próprio Oleripe vai provar e você vai poder pedir uma equiparação salarial na justiça. Dá para explicar para a gente o que é o racismo e o que é a injúria racial? Existe uma diferença? O racismo é crime. O racismo é também uma prática discriminatória. Historicamente, os negros, que são hoje a maioria da população brasileira, segundo os dados do IBGE, 56% da nossa população é declarada preta ou parda, o que eles incluem como uma população negra. Então, são os que mais sofrem, não só no mercado de trabalho, como também fora dele. Então, o racismo pode acontecer como uma forma de discriminação, quando, por exemplo, o negro que está trabalhando na empresa, ele deixa de ser promovido porque ele é negro. É claro que isso é muito subjetivo, mas acontece. A injúria já entra no campo do direito penal e ela também, por uma pessoa que sofre a injúria de crime numa situação como essa, ela vai poder depois buscar a justiça para reparar esse dano, né? Porque esse dano é moral também, é muito humilhante. Então, assim, a gente vê hoje que existe um racismo estrutural, um racismo institucionalizado e isso vem à tona quando, por exemplo, uma ação como a que foi promovida pelo Magazine Luiza, não sei se você soube, uma ação proposta para a contratação de jovens negros causa tanto debate. Então, são situações que ainda existem e que precisam ser discutidas. Que medidas para assegurar essa igualdade podem ser postas em práticas? Cotas, por exemplo? O que a gente pode citar, doutora? O poder público pode adotar o que se chama de ações afirmativas. E são ações visando incluir esses grupos historicamente vulneráveis, como os negros, no mercado de trabalho. Mas, essas ações afirmativas, elas podem também ser tomadas pela iniciativa privada, como foi pelo Magazine Luiza, como foi recentemente pela Baia, e outras empresas que adotam políticas de inclusão. Então, elas criam seleções para grupos específicos. E isso a gente podia dizer até que é uma discriminação positiva, porque elas visam incluir esses grupos vulneráveis vulneráveis no seu quadro de funcionários. Essas ações, elas têm respaldo na Constituição, elas têm respaldo em convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Então, são ações que podem ser tomadas pela empresa positivas para a inclusão desses grupos, não só de negros, como também de deficientes, inclusão de deficientes físicos e outros grupos. O Ministério Público tem um programa e também um telefone de denúncias para essas situações, né, doutora? Como é que funciona? E é possível também... É possível... O Ministério Público do Trabalho também aceita denúncias anônimas. Então, eles têm um santo e você pode anonimamente relatar os fatos e a empresa que foi o causador da discriminação, do assédio, enfim, eles vão investigar e vão apurar a situação. Então, existe essa possibilidade e a possibilidade é ela... Embora hoje possa ser feita pelo telefone, acho até que mais fácil pelo site. Ok, o telefone é o 0800-642-0345. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Doutora Lisiane Mel Rocha, que é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho no Paraná e também membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Obrigada por esse bate-papo, doutora. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Até mais. O Assembleia Entrevista fica por aqui. Você pode rever este e outros programas nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho